Outro setor que vem sendo castigado pela crise é a indústria hoteleira. Por isto, a Associação Brasileira de Hotéis em Mato Grosso decidiu reunir fornecedores e hotéis para atender as necessidades dos associados, buscando o melhor custo-benefício. Integrar os fornecedores e empresários para debater oportunidades de negócios e melhorias ao setor. Esta é a principal ideia do primeiro encontro comercial realizado pela Associação Brasileira de Hotéis em Mato Grosso. A forma mais inteligente que a gente achou de fazer isso é colocar todo mundo no evento, junto com parceiros da cadeia do turismo e discutir algumas ações necessárias. O evento contou com a presença de palestrantes renomados no segmento turístico nacional, como o diretor executivo, Tony Sando. Acho que a mobilidade entre os empresários é fundamental. A hora que você pega os empresários, principalmente do setor hoteleiro, se mobiliza, se encontra, traz os fornecedores, discute as tendências do mercado, é o que a gente chama de ações integradas de hospitalidade. A gente está debatendo aqui como atrair mais visitantes para o destino e como treinar melhor as pessoas para receber cada vez mais visitantes. Então é um grande desafio. Mas o mais importante do desafio é ter a iniciativa privada organizada para que ela possa fazer isso. Segundo ele, Mato Grosso tem potencial para expandir a atividade, mas ainda falta uma atenção especial ao cenário atual. O estado de Mato Grosso, na nossa visão lá do Sudeste, é um estado de agronegócios. Mas ele pode se desenvolver com outros objetivos, além do agronegócio, principalmente na área de turismo. Existe um turismo de aventura aqui com um potencial enorme que pode ser explorado. E o brasileiro procura isso, o estrangeiro muito mais ainda. É investir no turismo, é investir na capacitação das pessoas e na promoção do destino. O principal fator que contribuiu para a primeira grande crise do setor foi indiscutivelmente a frustração das expectativas com o pós-Copa do Mundo. Muitos hotéis fecharam e a procura caiu de forma assustadora. Teve um planejamento ruim da Copa do Mundo, teve um excesso de oferta de hotéis, muitos hotéis sendo construídos. E de repente surge uma crise econômica e política muito grande que veio assim, antes de acabar uma crise a gente adentrou a outra e isso causou todo esse cenário. Essa primeira crise dessa proporção que a gente vem passando, né? Era uma crise anunciada aí, de uma ressaca de Copa do Mundo, né? E a gente vem superando ela com muita criatividade. Em Cuiabá e Varzegrande existem hoje 144 estabelecimentos, o que representa 12 mil leitos. A taxa de ocupação é de 50%, bem abaixo da média esperada. Com as novas estratégias de mercado, a previsão é de recuperação da estabilidade. O evento é a solução para Cuiabá trazer hóspedes para cá, é o turismo de evento. Então a gente tem que estar juntos para estar captando o evento, não só junto à hotelaria, mas junto ao poder público, os restaurantes, toda aquela cadeia que é muito grande e que traz benefícios para a cidade a cada evento que acontece aqui em Cuiabá. Transformar Cuiabá em um destino realmente acolhedor, que realmente as pessoas entendam que não somente o agronegócio, mas outros segmentos, tem uma especial importância no desenvolvimento econômico do Estado. Obrigado.